Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela Palma, mas você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo, quer turismo? Toma turismo. E hoje eu venho aqui para falar para vocês 5 dicas para você contratar um guia de turismo. Não importa se você é agente de viagem, não importa se você só está viajando e quer contratar um guia de turismo, como é que eu faço? Então eu te trago aqui 5 dicas para você contratar um bom guia de turismo. A primeira delas é... Onde esse guia está? O que ele já fez? Ele tem um portfólio? Comece a pesquisar se esse guia já está há muito tempo no mercado, se ele está fazendo alguma coisa, se ele está no Instagram, se ele tem um site ou se ele tem uma página no Facebook, né? Isso é importante. Então veja o portfólio desse guia, veja o que ele já fez, os lugares que ele já levou as pessoas. Então é importante, veja o portfólio. A primeira dica que eu dou é essa. A segunda dica é se você está procurando algum guia, né? Que precise lidar com o público estrangeiro, que fale inglês ou espanhol, pergunta se ele fala essa língua, não é mesmo? O que mais tem por aí é uma galera que fala, que diz que fala a língua, mas na hora do vamos ver, arrega. Aí tu já viu que negócio deu ruim. Se você fala a língua estrangeira, faz um tetezinho aí, você se incomoda se eu conversar aqui um pouquinho com você em inglês ou em espanhol, e aí você vai sentir se esse guia ele realmente sabe falar a língua ou não, tá? A terceira coisa que eu quero falar com você, entenda que esse guia, ele precisa estar cadastrado no Cadastur. Se você não sabe o que é Cadastur, o Cadastur é o órgão, né? O Ministério do Turismo é o órgão que regulamenta os guias de turismo no Brasil inteiro. Então, todo o guia de turismo, ele precisa ser credenciado. Consequentemente, ele tem um número e uma carteirinha de identificação. Aqui! Todo guia de turismo credenciado, ele precisa ter essa carteirinha. Se esse guia não tem essa carteirinha, significa que ele é um guia pirata. É um guia que não é regulamentado pelo Ministério do Turismo. Então, esteja atenta. Na hora de contratar um guia de turismo, peça o número, entre no site do Cadastur. Eu vou colocar o site do Cadastur aqui embaixo para vocês. Entre no site e dá uma olhada, pede o nome completo e vê se está credenciado no site do Ministério do Turismo. Se ele tem isso aqui, isso significa que ele estudou, no mínimo, um ano para poder se formar e ser um profissional competente para poder te guiar e exercer a profissão legalmente, tá? Então, fique atento a isso. Se você quer contratar um bom guia de turismo também, que ele esteja alinhado com os seus valores. Então, pensa só. Se você contrata um guia que não gosta de fazer roteiros em museu, mas você ama museu, você vai contratar esse guia, esse guia não vai estar nem, não tem nem paixão para te passar esse conhecimento de museu. Então, pergunte, né? Poxa, o que você gosta? Você conhece alguns museus? Eu amo museu. Você fala, ai não, eu sou mais da trilha, eu sou mais do natural. Então, pô, não está alinhado com os seus valores. Então, não é o guia certo para você. Faça as perguntas certas, entenda essa pessoa. E outra coisa é, se você mora na mesma cidade do que esse guia, por exemplo, Ah, eu quero contratar um guia para um grupo que vai vir para o Rio de Janeiro e eu moro no Rio de Janeiro. Se você sabe que esse guia, ele faz alguns trabalhos esporádicos em outras agências, como o Walking Tour, por exemplo, vai no passeio dele, vê como é que ele guia, né? Dá uma olhadinha, assim, como quem não quer nada. Não é fazer um teste, é você entender se esse guia, ele vai estar alinhado com o grupo que você quer contratar, por exemplo. Então, é uma ótima oportunidade de você ver esse guia em ação, ele guiando mesmo. E aí você vai ver efetivamente como ele vai funcionar, tá bom? Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado você, independente se você vai viajar contratando um guia. Então, já sabe, só contrate guia credenciado pelo Ministério do Turismo, tá bom? Então, não contrate guias piratas, nunca, tá? Então, valorize a profissão do guia de turismo, a gente estudou muito para estar aqui no lugar que a gente está hoje e para poder fazer o passeio para que você tenha uma experiência incrível, ok? Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado você. E minha mãe agora está cantando de fundo, me desculpem por isso. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E então, não esquece, quer turismo? Toma turismo! Gente, que barulhera é essa, pelo amor de Deus, Senhor!